Plantão Norte News, oferecimento Se você busca economia, então venha para o supermercado da praça Açougue, hortifruti e gêneros alimentícios em geral Avenida do Contorno ao lado do batalhão Avenida Grill Churrascaria, o ponto de encontro com os amigos Toda quinta-feira, Quinta Grill, com shows musicais ao vivo Ei, espiritualidade E economia, tenho de Itália Supermercados De Itália Supermercados, onde a nossa família tem o prazer de atender a sua De Itália Supermercados Olá, Taiobeiras, estamos começando mais um Plantão na sua TV Norte Mais A nossa primeira informação tem oferecimento aí da Luísa Langerie Dispõe aí de fabricação própria e modelagem em constante renovação Satisfazendo assim todos os desejos femininos Luísa Langerie, vendas no atacado e varejo Fica ali na rua Belo Horizonte, 250, no bairro Vila Formosa E vamos à nossa primeira informação Percebam que essa semana nós estamos aí no clima do dia D Esse evento começou desde segunda-feira na Liberdade FM 87,9 Estou com o meu programa totalmente dedicado ao dia D Quer acompanhar? De 10 até o meio-dia Lá você pode fazer as suas doações Se quiser também, pode levar lá na CicloBike O Mundo da Bicicleta O encerramento será nessa sexta-feira, 8 da noite Em frente ao Polo Esportivo de Taiobeiras Teremos a banda Pinta no Olho E mais de 15 artistas estarão participando Então, portanto, não perca essa grande oportunidade de ajudar Dia 25 de setembro, a TV Norte Mais Juntamente com a ONG Mãos e Patas Visitou a maioria dos comerciantes do centro da cidade Mesmo com a crise financeira Cada empresário deu a sua contribuição Fomos bem recebidos por todos Que fizeram questão de não só contribuir Mas também confirmaram presença no evento Alguns comerciantes falaram a nossa reportagem Nós queremos agradecer a Rede Norte pela colaboração E conversamos aqui com a Elza, ajudando, colaborando Obrigado, Elza, pela colaboração Elza, qual a importância que se tem das pessoas ajudarem Nessa campanha já consolidada em Taiobeiras Que é o dia D Para mim, é uma felicidade muito grande Valmir em estar ajudando Por quê? Quando a gente está ajudando Deus, além de nos abençoar Também estará ajudando aqueles que sofrem Aqueles que estão precisando da nossa ajuda Então, aquele que ainda não ajudou Faça sua colaboração Por quê? Quando nós ajudamos Nós recebemos em dobro Tudo isso que a gente faz Porque é dando o que nós recebemos de Deus Guilherme, dia D e a empresa CicloBike Fazendo parte, ajudando E aqui é o ponto, né? Onde as pessoas podem trazer o dinheiro Qual a importância do envolvimento da empresa Perante essa campanha em Taiobeiras? É, Valmir, é importante mesmo A CicloBike sempre ajudando, né? O pessoal aí do dia D E a importância é porque a gente ajudando O dia D, a gente está ajudando o próximo, né Valmir? Mas é muito importante mesmo A ajuda, gente Vamos todo mundo ajudar, colaborar, hein? Muito bem, a gente agradece a empresa CicloBike Sempre solista E sempre aí com essa parceria com a gente Lembrando que o pessoal pode trazer aqui também, né Guilherme? E entregar para vocês aqui Qualquer tipo de doação Pode, pode estar colaborando aqui com o pessoal da CicloBike Entregando aqui Que vai estar ajudando o dia D mesmo, viu gente? Vamos colaborar aí Dia 28, CicloBike com a gente Dia D juntos Amanda, presidente da ONG Mãos e Patas Demonstrou a sua alegria De fazer parte deste evento O pessoal tem recebido muito bem A gente tem recebido, tem doado A gente está vendo a participação mesmo Comprovando que Itaiobeiras é sim a capital da solidariedade Vamos abraçar essa causa Um projeto transparente Onde temos colhido muitos frutos bons Faça a sua doação na CicloBike de Itaiobeiras Qualquer valor e faça bem ao seu coração Se você não poder doar Pelo menos, por gentileza Mande esse vídeo para algum amigo Mostre para ele a importância da solidariedade em nosso meio Pois só com esse gesto de fraternidade A gente pode melhorar o mundo O nosso evento tem como objetivo Não tirar a obrigação do poder público Mas sim colaborar com algumas pessoas Que estão na fila do SUS há muito tempo Entre algumas pessoas que iremos ajudar Tem um senhor que precisa de uma prótese ocular Uma garotinha acamada Que precisa de uma cadeira de rodas E outros Participem! Faça a diferença na vida dessas pessoas Solidariedade Com esse gesto podemos transformar o mundo A nossa próxima informação O teu oferecimento é da Drogaria Curitiba A Drogaria Curitiba tem farmácia popular do Brasil Medicamentos em geral Facilidade Economia Gente, pensou em medicamento? Drogaria Curitiba Um abraço aí para a Ju E todos os funcionários Obrigado pela parceria Mostramos em nossa reportagem Um buraco feito pela Copasa Ali na rua Rio Pardo Em uma obra recente de asfaltamento Concluída aí pela Prefeitura Em nota O prefeito disse-nos Que a Prefeitura teve todo o cuidado Para que não tivesse nenhuma perfuração no asfalto Que não fizesse nenhum tipo de intervenção Que as ligações de água e esgoto Foram todas feitas de forma prévia Mas que infelizmente teve um vazamento interno Obrigando a Copasa A fazer o trabalho Algo que infelizmente não estava previsto E que isso acontece Disse que não faltou planejamento Mas que está fiscalizando Para que a Copasa Faça o serviço bem feito De compactação Para que assim Possa diminuir os impactos Do que foi feito lá Portanto Estes foram os dizeres aí do prefeito Então não foi nem culpa da Copasa E nem culpa aí da Prefeitura Foi algo que acontece Gente, ficamos aqui no nosso plantão Queremos agradecer a todos Que têm acompanhado Não esqueça gente Faça a sua colaboração Para a campanha do dia D Nós já estamos aí Com R$ 1.560 A sua contribuição Será de grande valia Para aquelas pessoas Que necessitam Que aguardam Então portanto Leve na CicloBike No dia do evento Também teremos uma urna E você vai poder contribuir Grande abraço Para todo mundo Fiquem com Deus E até a próxima Valeu!